Olha, e lá em São Paulo, olha essa imagem aí, desses... Olha isso aí. Isso aí são respiradores pulmonares que foram recuperados pela Polícia Militar em Ferraz e Vasconcelos. Olha o que os vagabundos já estão roubando, né? É lógico, isso aí dá dinheiro e tem gente pra comprar, né? Foram nove respiradores recuperados por Polícia Militar da 3ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana. A equipe estava averiguando uma denúncia em indivíduos que estariam escondidos uma carga roubada pela Estrada do Sossego, lá em Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Mas eu estou colocando por causa do produto, né? Que esse produto aí se tornou ouro, né? Mas o pessoal está roubando o respirador e a gente vale ouro agora isso aí, não é?